Uma coisa que é muito importante, que eu vou falar um pouquinho da crença, das crenças, e é difícil explicar a crença, porque a gente quando tem uma crença tão enraizada, a gente nem percebe que tem a crença, entendeu? A gente não percebe, pode ser o mais evoluído do mundo. É tão natural aquilo em mim, que nunca foi diferente, nem existe a possibilidade de ser diferente, porque eu nunca nem consegui pensar que aquilo fosse uma crença instalada. É muito louco. Como é que a gente monta os nossos pedidos, essa é a maior confusão do radiestesivo? Vamos imaginar que eu tô olhando uma moça, essa moça, ela é bonita, magrinha, dentro do que dentro da minha cabeça eu entendi, eu criei como um padrão que é bom. Então, ser assim seria bom. Vamos imaginar isso. Então, o que a gente faz? A gente põe tudo em prateleira o tempo inteiro, na prateleira do bom e do ruim. Por isso que a gente fala, não tem nada nem bom nem ruim. Claro que existem coisas ruins, lógico que existe. Eu quero dizer, se a gente continua pensando que tudo tem coisa ruim, eu vou continuar no padrão kármico de significado do ruim. Então, a gente coloca em prateleiras de coisas boas e coisas ruins. Então, imagina aqui, você tem na sua cabeça o que seria uma mulher bonita. Vamos colocar eu que sou mulher, tá? Então, eu coloco o que eu entendi lá dentro de um padrão que eu acho que é uma coisa bonita. Aí eu vejo uma pessoa na rua. Automaticamente, eu vou entrar a partir desse padrão. E se ela for bonita dentro do padrão que eu estabeleci, dei significado, eu coloco ela na prateleira boa. Se eu não for aquilo que eu coloquei como prateleira boa, automaticamente eu me coloco na prateleira ruim. Eu me julguei e coloquei na prateleira do ruim. Porque se isso é bom e eu não sou isso, automaticamente eu sou aquilo. Então, se eu sou aquilo, é um padrão de crença onde começa o processo do julgamento. Então, o julgamento não tem nada a ver com o julgamento do outro. É que a partir do que eu olho pro outro, eu julgo a mim. E aí é que dá dor, aí é que dá mal-estar. Isso a gente faz 24 horas por dia colocando coisas em prateleira. Então, o julgamento que a gente tem do outro, na verdade, não é do outro. É em qual prateleira eu me coloco quando eu vejo no outro aquele espelho. Entende? Então, isso vai valer pra qualquer coisa. Eu falei de um padrão físico, mas isso vai valer pra uma grosseria. Vejo uma grosseria e aí aquilo me dá uma coisa ruim. Por exemplo, uma sensação não é bom dentro da minha crença, eu entendo que aquilo não é um bom comportamento. Aí, o que acontece? Então, aquilo eu pus na prateleira ruim. Mas, muitas vezes, eu sou daquele jeito. Em que prateleira eu me coloquei? Na mesma. Aí, eu começo com o processo de sensação. Que daí eu tô criando. O meu campo energético tá criando todo o tempo. Então, o não julgar, ele tem muito mais a ver com não colocar coisas em prateleiras. Porque daí, quando eu não julgo o outro, eu não julgo a mim. O julgamento não tem nada a ver com o outro. Por isso que ele faz mal pra mim.